E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, sou grande mestre internacional de xadrez E hoje eu vou gravar aqui um vídeo patrocinado pela Inuar Cosmetics DCG Seguros Para começar a partida, valeu demais Vamos ver aqui A gente tá cortado Muito bem, temos pretas aí, vamos jogar uma Índia do Rei Com o fianchetto Rumo aos dois duzentos E se eu jogar D5, vira uma grunfa, vou jogar pela Índia do Rei mesmo Que é a parente principal E agora quando ele joga H3, vira uma Cogonovno Muito bem, eu vou jogar com o E5, que é a principal também E esse cavalo H5, que é uma variante, que é a mais agressiva aqui contra a Macogonovno Ele jogou F6 aqui Pra que que serve esse lance? Ó, tá com a Nama, não? Vou jogar F6 e F5 Para que eu saiba, a Dami E8 é muito útil nessas posições Eu tô na dúvida se eu jogo com F6 e F5 Ou só F5 Vamos ver, né? Tem um detalhe aqui Esse peão pôr, peão pôr, cavalo por E5 Dami por E5 Crava esse bispo E ele não pode tomar o cavalo, ou seja, o golpe não funciona Então tá, né? Ele jogou G4 E ele me permitiu tomar um peão aqui Eu claramente tô pensando em tomar, porque não, já tô aqui mesmo, né? E a outra opção seria colocar esse cavalo em F4 São bem decentes também Vou tomar o peão Pressionei aqui o cavalo Galera, não esquece de deixar o seu like De compartilhar esse vídeo De seguir o canal O cavalo vem pra G5 Ele vai fazer essa Eu vou jogar esse aqui, que eu ameacei uns cheques estranhos, né? Ameacei o bispo, assim Ele capturou Então é de peão Vou apostar uma de torre também, né? De peão é porque eu abro o bispo, né? Não vejo razão nenhuma Pra não querer jogar com esse bispo Nessa partida, né? Tirou o cavalo E agora esse cavalo vai chegar em E5 Esse bispo tá aberto Ou seja, tudo que eu queria que acontecesse em uma... Vou jogar esse F3, viu? Tudo que eu queria que acontecesse aqui No Míndia do Rei Aconteceu, né? Tô com tudo jogando Esse F3 eu sacrifico o peão Mas tem muita pressão aqui na posição Se ele quiser capturar o peão E ver o que acontece, né? Com o bispo pôr Dama pôr A troca O sacrifício Boa sorte pra ele Tirou o bispo Fez muito bem E agora é hora de... Trazer esse cavalo pro game também, né? Eu já dama C2 Seguido Jogou nada, né? Fez outro lance lá Realmente Ele tá levando muita pressão aqui E ele não tem tempo pra... Pra já cavalo B5 Eu já dama E7 Deve ser sido um lance estranho pra todo mundo Mas assim Se ele capturar o peão de C7 Ele vai levar um golpe aqui, né? O cavalo vai ficar atacado E o bispo também E o Dama E7 Me possibilita jogar C6 Não é tão grande coisa assim, né? Cada lance que o cara faz é... É inacreditável De certa forma Tá caindo o B2 Então o cachorro Tá questionando aqui Os lances do meu adversário Vou levar esse cavalo pra C5 Atacar o bícipe E o peão de E4 Uau, né? Já falei pra você deixar o like De compartilhar Esse vídeo De entrar em contato Pra pegar as aulinhas Tenho alguns horários pela manhã Também Dá pra encaixar o horário Que você tiver disponível, né? Capturar esse peão aqui, né? Ele tá ali pra ser capturado Já Ameaçar esse aqui 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 O que ele quiser, né? Como ele quiser perder isso aqui, né? Fica à vontade Vamos ver o que 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 vai rodar aqui, né? Tirou a dama Capturado é o check F1 único Eu posso tomar em E4 Ameaçar Tomar em G3 É muito problema, né? É tanto problema que Tanto problema que Eu tenho a opção de ver Como é que eu vou terminar Com essa partida, né? Já dama E3 Se eu jogar a torre de A E8 Ah, isso não acaba tão rápido, né? Torre F3 Pra torre G3 Isso é uma baita opção também É só aqui 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 Tá aqui a dama Tá aqui Impressionante, né? Como A coisa cai, né? A casa caiu aqui Contra a índia do rei Já deu Um título aí Pra esse vídeo, né? A casa caiu, né? Tomei o bispo de graça Tem essa opção de check Essa torre check Resolveu Entregar aqui A torre Vou tomar a torre de dama E o que não falta São lances que ganham, né? Muito bem Sem erros Vamos ver O que que diz a A porcentagem aqui 93% Diz que eu joguei pra 2,550 O que que ele diz aqui O que que ele 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 O que ele O que ele O que ele O que ele É ótimo F5 Não foi bom Normal posição, né? Gostava de cavalo F4 Eu fiquei maravilhado Com essa ideia De esse golpe Não funcionar, né? O cravo bispo Então Ele tá dizendo C5 aqui, né? Uma posição complexa Também Aqui eu ganhei o peãozinho Não gostou desse lance Tá ótimo, né? Aqui eu já abri Esse aqui Ele também não gostou, né? Gostava mais de cavalo G5 Então Tô melhor, né? F3 foi bem bom Dama G7 O cavalão foi pra C5 Caiu o peão Nossa, né? Impossível, né? Qualquer coisa aqui Que não seja, né? Aqui tá perfeito, né? Galera Muito obrigado Pra todo mundo Que tá assistindo Tamo junto aí E valeu demais